Que tipo de ave não voa? Você tem um dom natural, Mike Não vai roubar nenhuma casa agora, ouviu? Com um tempo, você será o maior lutador que já viveu Eu não faço mais essas coisas Ave na gaiola, ave na gaiola Você tem que escutar ou vai morrer Eu não sou o idiota que você disse que eu era Depois de perder tudo o que eu tinha Ainda jovem surge então uma oportunidade Nunca fui bom e nada e ver acreditarem em mim Entendi a felicidade Meus olhos brilham quando ouvi dizer Você vai ser o mais jovem campeão mundial Não queria decepcionar quem confiou em mim E pediu pra ter controle emocional Eu vivia apanhando então minha vida em si Se tornou a minha escola Nunca mais vou sofrer bullying apesar de bater Isso ainda me assola Meus amigos morreram jovens Ainda ouço a voz da minha senhora Não chore porque o único pássaro que não voa É o que está dentro da gaiola Sempre te enganaram A vida não é como na Netflix Você não enxerga porque está preso dentro de uma matrix Eles te iludem com coisas pra te manipular Podem correr, podem tentar, mas não vai conseguir voar Apesar de tentar ser disciplinado A minha vida sempre era nebulosa Ela me disse se eu parar de vencer e perder Eles vão me botar pra fora Descartar com aquela sensação estranha Mas minha carreira continuou vitoriosa Não sou um idiota que você pensou que eu era Queria apenas que ficasse orgulhosa Ela se foi e eu não vou poder consertar isso Vai ser a mancha na minha trilha Foi mais ingênuo ou sem cinturão Quem eu seria? Sou líder dessa matilha Surge então Iron Mike 25 nocautes Todos caíram na minha armadilha Na minha armadilha Se eu não vencer o que valeria? Nada Agora faço parte da família Sempre te enganaram A vida não é como na Netflix Você não enxerga porque está preso dentro de uma matrix Eles te iludem com coisas pra te manipular Podem correr, podem tentar, mas não vai conseguir voar Eu fui me tornando o vilão que queriam Porém cada vez mais mal Anos no topo o sistema me deu fama Mas me viam como animal Me chamavam de selvagem Mas nos ringues era excepcional No topo A segunda perda foi um baque As últimas palavras de trás um hospital Era como perder a própria vida Mas uma batida e outra vez Não vou conseguir voar Não me ensinaram a se relacionar Tudo que aprendi era como lutar Eu me perdi querendo ser perfeito Na ilusão das drogas e do problema A esperança do box Engai ao lado outra vez Voltando pro sistema Sempre te enganaram A vida não é como na Netflix Você não enxerga porque está preso dentro de uma matrix Eles te iludem com coisas pra te manipular Podem correr Podem tentar Mas não vai conseguir voar For me Mano pega For me Por você Ou por eles Eu nunca mais vou sofrer bullying Onde isso te coloca quando você não for mais o campeão deles? Posso ser o campeão mais jovem do mundo Eu Eu sou essa pessoa Eu sou eu Eu sou eu E eu Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.